Me contaram que estás a me trair, você marginale 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 Da sua casa todos me conhecem, não vejo que já estou mal Queria a tua casa estar brinca, alguém está te ganare Mamá Carolina está mante100, muito mal Mamá Carolina está mante100, muito mal Hey, recente Carolina, boquinha de Hey, recente Carolina, boquinha de Hey, recente Carolina, boquinha de Hey, recente Me contaram que estás a me trair, você, Marginal Me contaram que estás a me trair, você, Marginal Me contaram que estás a me trair, você, Marginal Me contaram que estás a me trair Você, você, está a me trair, você, está a me desafiar Você, está a me trair, você, está a me desafiar Me contaram que estás a me trair, você marginale Me contaram que estás a me trair, você marginale Me contaram que estás a me trair, você marginale Me contaram que estás a me trair, você marginale Me contaram que estás a me trair, você marginale 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 Marginale